CLASSIFICAÇÃO RANG CLASSIFICAÇÃO RANG CLASSIFICAÇÃO RANG CLASSIFICAÇÃO RANG HOSPEDEIRO WELT HOSPEDEIRO WELT HOSPEDEIRO Wirt Hospedeiro Wirt Engobro Tapete Engobro Tapete Engobro Tapete Engobro Tapete Alma Seele Alma Seele Alma Seele Alma Seele Desenhe animuvo Karikatur Desenhe animuvo Karikatur Desenhe animuvo Karikatur Desenhe animuvo Karikatur Vela Capse Vela Catze Vela Catze Vela Catze Objetivo Tua Objetivo Tua Objetivo Tua Objetivo Tua Amizade 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 Campo Feld Campo Felt Campo Felt Campo Feld TRANSMISSÃO UBERTRAGON TRANSMISSÃO UBERTRAGON TRANSMISSÃO UBERTRAGON TRANSMISSÃO UBERTRAGON CLASSIFICAÇÃO RANG CLASSIFICAÇÃO RANG OSPEDEIRO hospedeiro em dobro alma alma desenho animado desenho animado vela vela objetivo tour amizade amizade freundschaft campo felt campo felt transmissão übertragun transmissão übertragun inteligente clever inteligente clever inteligente clever clever inteligente clever senor hell senor hell senor hell senor hell senor soldat 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 spaço platz spaço platz spaço platz film FEM 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 ASE Pflüge ASE Pflüge ASE Pflüge ASE Pflüge Is there situ? Here Is there situ? Here Is there situ? Is there situ? Here Adolescente Teenager Adolescente Teenager Adolescente Teenager Adolescente Teenager Insect 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 Lavra-o Tip Lavra-o Tip Lavra-o Tip Lavra-o Tip Inteligente Clever Inteligente Clever Senhor Hell Senhor Hell Soldado 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 Soldat Spaß Platz Spaß Platz Film 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 Ase Flügel Exército Here Exército Here Adolescente Teenager Adolescente Teenager Insect 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 Lavra-o Deep Lavra-o Deep Surpresa Überraschung Surpresa Überraschung Surpresa Überraschung Überraschung Ilha Inse Ilha Inse Inse Ilha Inse Ilha Inse Raia Sand Raia Sand Raia Sand Raia Raia Sand Betida Klapfen Betida Klapfen Batida Klapfen Batida Klapfen Brilho Cheinen Brilho Cheinen Brilho Cheinen Brilho Cheinen Cerebro Carrean Cerebro Coherne Cerebro Coherne Cerebro Coherne Coherne Jornal Zeitung Jornal Zeitung Jornal Zeitung Jornal Zeitung Névoa Nebel Pärk Névoa 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 Montanha PEC Montanha PEC Montanha PEC Montanha PEC ANCHE ENGME ANCHE ENGME ANCHE ENGME ANCHE ENGME SURPRESA UBARRACHUNG SURPRESA UBARRACHUNG ILHA INSE ILHA INSE AREIA SAND AREIA SAND BATIDA CLAPFEN BATIDA CLAPFEN BRILLO SCHEINEN BRILLO SCHEINEN CEREBRO GEHIRN CEREBRO GEHIRN JURNAL ZEITUNG JOURNAL ZEITUNG NÉVOA 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 MONTANHA PERG MONTANHA PERG ANS ENGLE ANS ENGLE VOZ STIME VOZ STIME VOZ STIME VOZ STIME ADULTO 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 Erwachsene Deserto Wüste Deserto Wüste Deserto Wüste Deserto Wüste Colina Rüge Colina Rüge Inferno Hale Inferno Hale Inferno Hale Inferno Inferno Hale Suola Tvida Zwiebe 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 Fue me Gedicht Fue me Gedicht Fue me Gedicht Fue me Gedicht Gerteira Brieftasche Carteira Brieftasche Carteira Brieftasche Casamento Hochzeit Casamento Hochzeit Casamento Hochzeit Casamento Hochzeit Ferro aízen ferro aízen aízen ferro aízen voz Stemme Voz Stemme Adulto Erwachsene Adulto Erwachsene Deserto Wüste Deserto Wüste Colina Hügel Inferno Halle Inferno Halle Zwolle Zwiebe Zwolle Zwiebe Poeme Gedicht Poeme Gedicht Carteira Brieftasche Carteira Brieftasche Casamento Hochzeit 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 Ferro Eisen Eisen Ferro Eisen Eisen Keimar Brennen Keimar Brennen Brennen Smient Ähnlich Smient Ähnlich Smient Ähnlich Smient Ähnlich Potz Potz Krug Potz Krug Potz Krug Krug Kastello castelo muito pequeno droga aventura romântico romântico queimar brennen queimar brennen semente ähnlich semelhante ähnlich pote pote castelo schloss castelo schloss muito pequeno winzig winzig droga 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 aventura 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 lama lama schlam lama schlam romântico romántisch romântico romântisch brigo brigo afton brigo afton abenço segnen abenço segnen abenço segnen abenço segnen repolho coel repolho coel repolho coel repolho coel continuar fortsetzen continuar fortsetzen continuar fortsetzen Continuar Fortesetzen Riqueza Reichtum Riqueza Reichtum Riqueza Reichtum Riqueza Reichtum Proteger Schützen Proteger Schützen Proteger Schätzen Proteger Schätzen Vision Aussicht Vision Aussicht Vision Aussicht Vision Aussicht Lichu Müll Lichu Müll Lichu Müll Lichu Müll Rote 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 You Padronizada Rote 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 Reparar Reparatura Reparar Reparatura Abençoe Segnem Abençoe Segnem Repolho Coel Repolho Coel Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Riqueza Reichtum Riqueza Reichtum Proteger Schützen Proteger Schützen Visão Aussicht Visão Aussicht Lixo Müll Lixo Müll Rota Rote 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 Padronizar Padronizar Muster Muster Reparar Reparatura Reparar Reparatura Tesouro Schatz Tesouro Schatz Tesouro Schatz Tesouro Schatz Marca Kennzeichen Marca Kennzeichen Marca Kennzeichen Marca Kennzeichen Comprimido Pela Comprimido Pela Comprimido Pela Comprimido Pela Mordida Baisen Mordida Baisen Mordida Baisen Mordida Baisen Pression Drücken Sie Pression Drücken Sie Pression Drücken Sie Pression Drücken Sie Roubar Stehlen Roubar Stehlen Roubar Stehlen Roubar Stehlen Saam 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 Entecken Descobrir Entecken Possivelmente Feel Leicht Possivelmente Feel Leicht Possivelmente Vielleicht Graduado Absolvent Graduado Absolvent Graduado Absolvent Graduado Absolvent Tesouro Schatz Tesouro Schatz Marca Marca Kenzeichen Comprimido Pelle Comprimido Pelle Mordida Beißen Mordida Beißen Presione Presione Drücken Sie Presione Drücken Sie Roubar Stehlen Roubar Stehlen Charme 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 Descobrir Entecken Descobrir Entecken Possivelmente Vielleicht Vielleicht Possivelmente Vielleicht Graduado Absolvent Graduado Absolvent Thshire Chefeir Chiveir Tuše Chiveir 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 Palacio Palast Palácio Unha Naga Unha Naga Unha Naga Unha Farinha Mie Farinha Mie Farinha Mie Farinha Mie Seu Reme Seu Reme Seu Reme Seu Reme Aldeia Dof Aldeia Dorf Aldeia Dorf Aldeia Dorf Zifio Herausforderung Zifio Herausforderung Zifio Herausforderung Zifio Salto Salto Hacke Salto Hacke Salto Hacke Salto Hacke Cintura Sintura Talia Talia Cintura Talia Cintura Talia Tusche Palácio Unha Farinha Farinha Mil Seu Himmel Aldeia Dorf Desfio Herausforderung Desfio Herausforderung Salto Hacke Salto Hacke Cintura Talia Jualleria Schmuck Arme Waffe Arme Waffe Arme Waffe Arme Waffe Junior 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 Júnior Sombra Chaten Sombra Chaten Sombra Chaten Sombra Chaten Conduzir Führen Conduzir Führen Conduzir Führen Conduzir führen justa fest justa fest justa fest justa fest inimigo feint inimigo feint inimigo inimigo Find Inimigo Find Língua Songhe Língua Songhe Língua Songhe Língua Songhe Bocejar Ganon Bocejar Ganon Bocejar Ganon Bocejar Ganon Forno Ofen Forno Ofen Forno Forno Ofen Manga Arme Manga Arme Manga Arme Manga Arme 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 Waffe Arme Waffe Waffe Junior 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 Né Sombra inimigo língua bocejar forno manga arme batpap plaudern batpap plaudern aschu vermuten aschu vermuten grida silgeirta grida silgeirta grida silgeirta grida silgeirta conjunto einstellen conjunto einstellen conjunto einstellen conjunto einstellen zidid entscheiden Cidir Entcheiden Cidir Entcheiden Cidir Entcheiden Fio Faden Fio Faden Fio Faden Fio Faden Clima 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 Esforço Anstrengung Esforço Anstrengung Esforço Anstrengung Esforço Anstrengung Se a lua, se a lua, se a lua, se a lua. Celle, avurcer, dämmerung, avurcer, dämmerung. Bate papo, plaudern, bate papo, plaudern. Acho, vermuten. Querida, sehr geehrta. Conjunto, einstellen. Decidir, entscheiden. Fio, faden. Clima, clima. Esforço, anstrengung. Célula, célula, célula. Overcer, dämmerung. Overcer, dämmerung. Relação, beziehung. RELAÇÃO ANUNCIAR ALGUN LUGÁS IRGUNDWO EVITAR VERMEIDEN MARSU MATS MARSU MATS MARSU MATS MARSU MATS Belz ansioso angstlich physique physisch physisch real 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 relation 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 annunciar bekannt geben solto solto lose algum lugar irgendwo algum lugar irgendwo evitar vermeiden evitar vermeiden março mertz março mertz pele pelz 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 ansioso ansioso angstlich 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 physique physisch 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 neugierig curioso neugierig curioso neugierig curioso neugierig espero erwarten von espero erwarten von espero erwarten von solo bun solo bun sol bun sol bun capítulo capite 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 capítulo em vez de stattdessen em vez de stattdessen em vez de stattdessen em vez de stattdessen reinçar markieren reinçar markieren reinçar markieren reinçar markieren torção twist torção twist torção twist torção twist elogio loben elogio loben elogio loben elogio loben comunicar 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 silêncio Silencio Silencio Curioso Neugierig Espero Ervarten von Solo Capitulo Kapitel Em vez de Stattdessen Reunçar Markieren Torção Twist Torção Twist Elogio Loben Elogio Loben Comunicar 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 Comunicieren Silencio Stelle Silencio Stelle pouco Pesschen P government Pesschen pouco Pesschen fundi o schmelze fundi o schmelze fundi o schmelze funi o Prémio Preis Surdo Taub Surdo Taub Surdo Taub Surdo Taub Provista Zeitschrift Provista Zeitschrift Provista Zeitschrift Provista Zeitschrift Obedecer Gehorchen Obedecer Gehorchen Obedecer Gehorchen Obedecer Gehorchen Peso Gewicht Peso Gewicht Peso Gewicht Salario Gehalt Gehalte Salario Gehalte Gehalte Salario Gehalte Pusava Gasthaus Posava Gasthaus Posava Gasthaus Posava Gasthaus Medio Mittel Medio Mittel Medio Mittel Mittel Pouco Peschen Pouco Peschen Fundição Schmelze Fundição Schmelze Prêmio Preis Prêmio Preis Surdo Taub Surdo Taub Revista Zeitschrift Revista Zeitschrift Obedecer Gehorchen Obedecer Gehorchen Peso Gewicht Peso Gewicht Salario Gehalt Salario Gehalt Posada Gasthaus Posada Gasthaus Medio Arrumado Temperatura Antigo Antigo Costa Ufa Costa Ufa Costa Ufa Costa Ufa Educavo 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 Ufa Ufa Educavo Ufa 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 E Ufa 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 Vista. Rollen. Momento. Momento 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 Concertar Fex Concertar Fex Arrumado Aufgeräumt Arrumado Aufgeräumt Temperatura 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 Antigo Uralt Antigo Uralt Costa Ufa Costa Ufa Educavo Educavo Höflich Educavo Höflich Em voz alta Laut Em voz alta Laut Já Bereits Já Bereits Pista Rollen Pista Rollen Momento 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 Segue Feigen Segue Feigen Zége Feigen Vista Sext Vista Sext Vista Sext Vista Sext Altura Höhe Altura Höhe Altura Höhe Altura Höhe Balanço Swing Balanço Swing Balanço Swing Balanço Swing Amostra Probe Amostra Probe Amostra Probe Amostra Probe Juiz Richter Juiz Richter Juiz Richter Juiz Richter Massante Stumpf Massante Stumpf Massante Stumpf Massante Stumpf Scalar Steigen Scalar Steigen Scalar Steigen Scalar Steigen Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Divida Schuld Divida Schuld Divida Schuld Divida Schuld Segue Segue Feigen Segue Feigen Vista Sext Vista Sext Altura Höhe 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 Balanço Swing Balanço Swing Amostra Probe Amostra Probe Juiz 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 Richter Juiz Richter Richter Juiz Maçante Stumpf Maçante Stumpf escalar steigen escalar steigen excelente ausgezeichnet excelente ausgezeichnet dívida schuld dívida schuld média stretched chart chart de Ayferna rotsche rotschen schlize rotschen rotschen agulha aviante aluno carpinteiro morango erdbeere erdbeere minz verstand minz verstand o entweder o entweder o entweder o entweder o 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 concha chale lançar verfen lançar verfen lançar verfen lançar verfen liberdade FAEIT LIBERDAD FRAYHEIT LIBERDADE FRAYHEIT LIBERDADE FRAEHEIT CRISER GRABILIA VACCEN VACCEN CRERE VACCEN CARBILIA CARBILIA CHER resulted Aceita. Zustimmen. Aceita. Zustimmen. Estúpido. Blöd. Estúpido. Blöd. Em linha Rita. Gerada. Em linha Rita. Gerada. Rocha. Roque. Rocha. Roque. Aceitar. Acceptieren. Aceitar. Acceptieren. Cruz. Kreuz. Cruz. Kreuz. Concha. Chale. Concha. Chale. Lançar. Werfen. Lançar. Werfen. Liberdade. Freiheit. Liberdade. Freiheit. Crescer. Wachsen. Crescer. Wachsen. Cement. Samen. Cement. Samen. Cement. Samen. Cement. Cement. Arcum. Құұұҭұұҭұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұғұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұұ ês são vós Polo 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 dos Husten Besser Pesser Tempel Tempel Samen Nen Keiner Especialmente Insbesondere Especialmente Insbesondere Arco Bogen Arco Bogen Exemplo Beispiel Exemplo Beispiel Desejo Wunsch Desejo Wunsch Polo 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 Dos Husten Dos Husten Besser Stück Besser Stück Tempel 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 Muito Menge Muito Menge Muito Menge Man Infrastigo Mas Cá igen Mast puedas Cá igen Mastigas Cá één Mas T cooks CAUAN FUNDO Hintergrund Fundo Hintergrund Fundo Hintergrund Fundo Hintergrund Consultorium Klinic Consultorium Klinic Consultorium Klinic Consultório Clínic Estômago Bauch Estômago Bauch Estômago Bauch Estômago Bauch Relaxar Entspannen Sie sich Relaxar Entspannen Sie sich Relaxar Entspannen Sie sich Relaxar Entspannen Sie sich Retorna Rückkehr Retorna Rückkehr Retorna Rückkehr Retorna Rückkehr Pratica Trainieren Pratica Trainieren Pratica Trainieren Pratica Trainieren Diario Tagebuch Diario Tagebuch Diario Tagebuch Diario Tagebuch Alarme 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 Muito Menge Muito Menge Mastigás Mastigás Cauen Fundo Hintergrund Fundo Hintergrund Consultório Clínic Consultório Clínic Estômago Bauch Estômago Bauch Relaxar Entspannen Sie sich Relaxar Entspannen Sie sich Retorna Rückkehr Retorna Rückkehr Prática Prática Trainieren Prática Trainieren Diário Tagebuch Diário Tagebuch Alarm 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 Frase Satz Phrase Satz Phras Satz Phrase 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 Vase 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 Trug Trig 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 Slitário Einsam Slitário Einsam Slitário Einsam Slitário Einsam Começar Start Começar Start Começar Start Começar Start Início Start Inicio Start Inicio Start Inicio Start faz tun uns legal net legal net legal net quando van quando van quando van frase satz frase satz quiet solitario quiet start 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 inicio start far tun faz tun tun uns woher uns woher sen s 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 sentir lindo Trabalhos Trabalhos Hábito Gewohnheit Hábito Gewohnheit Hábito Gewohnheit Habilidade Fertigkeit Habilidade Fertigkeit Habilidade Fertigkeit Habilidade Fertigkeit Habilidade 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 Fertigkeit 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 Habilidade Uniform 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 Vinco Vizinho Nachbar Vizinho Nachbar Vizinho Nachbar Vizinho Nachbar Sorgav 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 salzig salzig foco focos foco focos foco focos foco focos nível niveau nível niveau nível niveau nível niveau nunca noch nie nunca noch nie nunca noch nie nunca noch nie superficie oberfläche superficie oberfläche superficie oberfläche superficie oberfläche cru ro cru ro cru ro cru ro histor histor history historie story history historie Uniform Ângulo Vizinho Vizinho Nachbar Sorgav Salzig Fokus Niveau Niveau Nunca Noch nie Nunca Noch nie Superficie Oberfläche Superficie Oberfläche Gru Gru Ro Hist Hist History Hist 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 H básico, 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 básico. Com o ouro, faian. comparecer, besuchen necessário, notwendig außer ventrum dentro faculdade dificilmente diminuir diminuir liste básico basic com um ouro feiern comparecer, besuchen necessário, notwendig exceto außer dentro dentro innerhalb dentro innerhalb faculdade 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 dificilmente calm dificilmente calm diminuir verringen diminuir verringen conquistar leisbem conquistar leisbem conquistar leisbem conquistar leisbem technologia 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 dobra, faltem, dobra, faltem, dobra, faltem, duas vezes, zweimal, duas vezes, zweimal, ainda, 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 ainda Gestalten Departamento Abteilung Departamento Abteilung Departamento Abteilung Departamento Abteilung Capaz Fech Féizar-se Informar 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 Tal Uma sorte Tal Uma sorte Tal Uma sorte Tal Uma sorte Conquistar Leisten Conquistar Leisten Tecnologia 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 Dobra Falten Dobra Falten Duas vezes Zweimal Duas vezes Zweimal Ainda Noch Ainda Noch Forma Gestalten Forma Gestalten Departamento Abteilung Departamento Abteilung Capaz Fech Capaz Fech Informar Informiren 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 Tal Tal Eine solche Tal Eine solche Lavanderia Vesha Lavanderia Vesha Lavanderia Vesha Lavanderia Vesha Viagem Reise Viagem Reise Viagem Reise Viagem Reise Adurmosi Adurmosi Schlafent Adurmosi Schlafent Adurmosi Schlafent Adurmosi Logos 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 Meioambient Umgebung Meioambient Umgebung Meioambient Umgebung Meioambient Umgebung Costumeiro Üblich Costumeiro Üblich Costumeiro Üblich Costumeiro Üblich Respeito 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 Tarefa Aufgabe Tarefa alcecada. vários 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 Perceber Realizieren Perceber Realizieren Perceber Realizieren Perceber Realizieren Lavanderia Vächer Lavanderia Vächer Viagem Reise Viagem Reise Adormecido Schlafent Adormecido Schlafent Logico Logisch 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 Meio Ambiente Umgebung Meio Ambiente Umgebung Costumeiro Costumeiro Üblich Costumeiro Üblich Respeito 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 Reteen Tarefa 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 Bet tulio Aufcabe Tarefa Aufcabe Tarefa Aufcabe Tarefa Possível Redação Redação Ativo 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 Milhão 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 Wanda Maravilha Wanda Maravilha Wanda Electricum 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 menor geringa menor geringa menor geringa universidade 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 possível möglich possível möglich redação aufsatz redação aufsatz ativo 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 rapido schnell rapido schnell milhão 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 até sugar até sugar maravilha wonder maravilha wonder eléctricum 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 eléctrisch menor geringa menor geringa universidade 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 sei ohne sei ohne sei ohne sei ohne sofre leiden sofre leiden sofre leiden sofre leiden falso 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 FALSCH STRANHO SELTSAM STRANHO SELTSAM STRANHO SELTSAM STRANHO SELTSAM OSIOSO MÜSICH OSIOSO MÜSICH OSIOSO MÜSICH OSIOSO MÜSICH BESTANDS ZIEMLICH BESTANDS ZIEMLICH BESTANDS ZIEMLICH BESTANDS ZIEMLICH EDUCAR ERZIEHEN EDUCAR ERZIEHEN EDUCAR ERZIEHEN EDUCAR ERZIEHEN STREST ERZIEHEN ERZIE Isaminar Untersuchen Isaminar Untersuchen Isaminar Untersuchen Isaminar Untersuchen Sei Ohne Sei Ohne Sofra Leiden Sofra Leiden Falso Fals Falso Fals Estranho Seltsam Estranho Seltsam Ocioso Müsig Ocioso Müsig Bestand Ziemlich Bestand Ziemlich Educar Erziehen Educar Erziehen Serto Sicher Serto Sicher Struktura 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 Estruktura Struktura grosso dig entre unter entre entre unter entre unter emprestar verlaien emprestar emprestar verlaien emprestar verlaien discutir streit discutir streit discutir streit discutir streit importam angelegenheit importam angelegenheit importam angelegenheit importam angelegenheit o suficiente canuc o suficiente canuc o suficiente canuc o suficiente enough desenvolve antwiqen 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 batalha slacht batalha slacht batalha Schlacht Batalha Schlacht União 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 Recuperar Genesen Recuperar Genesen Recuperar Genesen Recuperar Genesen Grosso Tic Grosso Tic Entre Unter Entre Unter Emprestar Verleihen Emprestar Verleihen Discutir Streit Discutir Streit Importam Angelegenheit Angelegenheit Importam Angelegenheit O suficiente Genug O suficiente Genug Desenvolve Entwickeln Entwickeln Desenvolve Entwickeln Batalha Schlacht Batalha Schlacht Batalha Recuperar Recuperar Genesen Ferver Cochen Ferver Cochen Ferver Cochen Ferver Cochen Ferver Cochen Campanha 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 Significar Bedeuten Significar Bedeuten Significar Minguin Niemand . Problema Ärger Loco Solta Fallen Solta Fallen Solta Fallen Elementar 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 Talento Talent Talento 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 Tribunal Gericht Tribunal Gericht Tribunal Gericht Gericht Ferver Cochen Ferver Cochen Campanha 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 Significar Bedeuten Significar Bedeuten Ninguém Niemand Ninguém Niemand Problema Ärger Problema Ärger Louco Wütend Wütend Louco Wütend Solta Fallen Solta Fallen Elementar 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 Talento 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 Talente Tribunal Gericht Tribunal Gericht Machucar Faletzt Machucar Faletzt Machucar Faletzt Machucar Faletzt Atrás Hinter Atrás Hinter Atrás Hinter Atrás Hinter Ä negatives Additional glue Add Athletes Additions 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 bi schéma über 북 admittember um negócio um negócio um negócio um negócio um negócio aplique sich bewerben aplique sich bewerben aplique sich bewerben aplique sich bewerben propriedade eigentum propriedade eigentum propriedade eigentum propriedade eigentum solido solide solido solide solido solide solido solide orgulloso stolz orgulloso stolz orgulloso stolz orgulloso Stolz Niederlage Verletz Verletz Atrás Hinter Atrás Hinter Adicionar Renzufügen Adicionar Renzufügen Acima Über Acima Über Um negócio Geschäft Um negócio Geschäft Aplique Aplique Sich bewerben Aplique Sich bewerben Propriedade Eigentum Propriedade Eigentum Solido Solide Solido Solide Orgulho Orgulho Stolz Orgulho Stolz Derrota Derrota Niederlage Derrota Niederlage Pedir Ampostado Lein Pedir Pedir Empostado Lein Pedir Empostado Lein Pedir Empostado Lein Amdrontar Eschrecken Amdrontar Eschrecken Amdrontar Eschrecken Amdrontar Eschrecken Natureza Natura Natureza Natura Natureza Natura Natureza Natura Efeito Pedir Efeito Pedir Efeito Pedir Efeito Pedir cultura Militares Militares Aparecer Valor Resposta Resposta Remédio Medicin Remédio Medicin Remédio Medicin Remédio Medicin Pedir emprestado Laien Pedir emprestado Laien Ambrontar Eschrequen Ambrontar Eschrequen Natureza 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 Nature Efeito Beweven Efeito Beweven Cultura 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 Militares 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 Aparecer 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 Escheinen Valor Verte Valor Verte Valor Verte Verte Reports Resposta 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 Remédio Medicin Remédio Medicin Cunitaz Verbenken Cunitaz Verbenken Cunitaz Verbenken Cunitaz Verbenken Perfeit 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 Perfeito Perfeit Diferente Anders Diferente Anders Diferente Anders Diferente Anders Confiar em Vertrauen Confiar em Vertrauen Confiar em Vertrauen Confiar em Vertrauen Região 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 Cidadão Briga Cidadão Briga Cidadão Briga Cidadão Briga Trimestre Quartal Culpado Culpado De várias De várias De várias Facto Tatsache 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 Diferente Diferente Anders Confiar em Vertrauen Confiar em Vertrauen Região 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 Cidadão Cidadão Bürger Cidadão Bürger Trimestre Quartal Trimestre Quartal Culpado 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 schmerzen dor schmerzen dor schmerzen dor schmerzen partida spiel partida partida spiel partida spiel importante wichtig importante wichtig importante wichtig importante wichtig exercício e bom exercício e bom exercício e bom exercício Trigo 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 Weizen Ordem Auftrag Ordem Auftrag Ordem Auftrag Ordem Auftrag Imagina Vorstellen Imagina Vorstellen Imagina Vorstellen Imagina Vorstellen Coragem Mute Coragem Mute Coragem Mute Coragem Mute A principal Mine A principal Mine A principal Mine A principal Mine Nós Nos 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 Dor Schmerzen Dor Schmerzen Partida Spiel Partida Spiel Importante Wichtig Importante Wichtig Exercício Übung Exercício Übung Trigo Trigo Weizen Trigo Weizen Trigo Ordem Auftrag Ordem Auftrag Imagina Vorstellen Imagina Vorstellen Vorstellen Neuro Matters Coragem Mute Coragem Mute Coragem Mute Mute A principal MINE A principal MINE Nós Nos Nós Nos Era 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 Especial Besondere Especial Besondere Especial Besondere Besondere Honra Ehre 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 Cuisir Richtig Cuisir Richtig Corrigir Richtig Corrigir Richtig Sociedad Gesellschaft Sociedad Gesellschaft Sociedad Gesellschaft Equilibrar 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 Palance Escravo Esclave Escravo Esclave Lidar com Griff Lidar com Griff Lidar com Griff Lidar com Grif R Era R Era Especial Besondere Besondere Honra Ehre Ehre Corrigir Richtig Corrigir Richtig Sociedad Gesellschaft Sociedad Gesellschaft Equilibrar Balance Equilibrar Balance Escravo Esclave Escravo Esclave Lidar com Griff Lidar com Griff Pó Pueva Pó Pueva 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 Marine 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 Sire Ir Se� Falassen Siir Falassen Falassen Seet Falassen Posniquen 見 Personagem Caracter Personagem Caracter Personagem Caracter Nação Nacion 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 Guia fiohren lokal lokal seite local seite chão boden chão boden chão boden chão boden duzia dozent duzia dozent duzia dozent duzia dozent ferramenta werkzeug ferramenta werkzeug ferramenta werkzeug ferramenta werkzeug companheiro geferte companheiro 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 geferte movimento 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 Sair Falassen Sair Falassen Personagem Caracter Personagem Caracter Nação Nacion 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 Guia Führen Guia Führen Local Seite Local Seite Chão Boden Chão Boden Duzia Dozent Duzia Dozent Ferramenta Werkzeug Ferramenta Werkzeug Companheiro Geferte Companheiro Geferte Movimento Begum Movimento Begum Difícil Schwer Difícil Schwer Difícil Schwer Difícil Schwer G meisten Algu legislation Teleg Fragão Scriber Luzia Reneglade Imposto Doença Doença Falhou 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 Lubília Möbê 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 Multidão Möbê 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 Reis Wurzel Reis Wurzel Reis Wurzel Wurzel Reis Wurzel Proveja Rezension Proveja Rezension Proveja Rezension Proveja Rezension Difícil Schwer Difícil Schwer Recioso Engstlich Recioso Engstlich Público Öffentlichkeit Público Öffentlichkeit Imposto Mehrwertsteuer Imposto Mehrwertsteuer Doença Doença Crankheit Doença Crankheit Falhou Cheitam Falhou Cheitam Móbilia 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 Móbil Multidão Menge Tão Menge Méngue Ráis Vózel Ráis Vózel Ráis Proveja Rezenzion Proveja Rezenzion Precucioso, faule, preguiçoso, faule, preguiçoso, faule Aposta, vete, aposta, vete, aposta, vete, aposta lidar 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 médicum medicinas médicum medicinas médicum medicinas médicum medicinas resultado agibnas resultado agibnas resultado agibnas resultado agibnas horror cruze horror cruze horror cruze horror cruze cruze pack 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 TAPF ACIDENTE UNFAE ACIDENTE UNFAE ACIDENTE UNFAE ACIDENTE UNFAE PREGUIÇOSO FAUE PREGUIÇOSO FAUE APOSTA VETE APOSTA VETE LIDAR DEAL LIDAR DEAL MÉDICUM 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 RESULTADO ERGÉBNIS RESULTAT ERGÉBNIS PECOTZ ORROR CRUZE ORROR CRUZE PECOTZ PACK PECOTZ PACK SENIOR SENIOR MACONHA MACONHA TOPF MACONHA TOPF ACIDENTE UNFAI ACIDENTE UNFAI PROJES PERDUAR 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 VERZEHAN Ressão Grund Ressão Grund Ressão Grund Ressão Grund Concurs Wettbewerb Concurs Wettbewerb Concurs Wettbewerb Concurs Vete-pavap Trilho China Trilho China Trilho China Trilho China Comércio Hande Comércio Hande Comércio Hande Comércio Hande Além disso Ebenfalls Além disso Ebenfalls Além disso Ebenfalls Ebenfalls Cusseu Vergiften Cusseu Vergiften Cusseu Vergiften Pcussão Vergiften Escavação Graben Escavação Graben Escavação Graben Escavação Prazo Begrafo Prazo Begrafo Prazo Begrafo Prazo Begrafo Solteiro Singa Solteiro Singa Solteiro Singa Solteiro Singa Perdoar Verzeihen Perdoar Verzeihen Razão Grund Razão Grund Concurso Concurso Wettbewerb Concurso Wettbewerb Trilho China Trilho China Comercio 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 Excavação Graben Excavação Graben Prazo Begrif Prazo Begrif Solteiro Single Solteiro Single Cancelar 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 Starörn Gigante Risa Gigante Risa Gigante Risa Gigante Risa Gramática 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 Diligente Fleißig Diligente Fleißig Diligente Gritar Gritar Grau Klasse Lutar 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 Gramática Diligente Gritar Grau Luta Luta Futuro Futuro Através Dur Através Dur Século Jahrhundert Século Jahrhundert Surceder Gelingen Suceder Gelingen Poder Leistung Poder Leistung Poder Leistung Poder Leistung Convidado Cast Convidado Cast Convidado Cast Convidado Cast Begivu Nedz Begivu Nedz Ampul Bright Ampul Ampul Bright Tiro Schießen Tiro Schießen Tiro Schießen Tiro Schießen Sibonet Seife Juntz Beitreten Juntz Beitreten Juntz Beitreten Juntz Beitreten Folie Blatt Folie Blatt Folie Folie Blatt Suceder Suceder Gelingen Suceder Gelingen Poder Leistung Poder Leistung Convidado Gast Convidado Gast Líquido Líquido Nedz Líquido Nedz Ampul Bright Ampul Bright Tiro Schießen Tiro Schießen Planet Planete 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 Sibonet Seife Sibonet Seife Juntz Beitreten Juntz Beitreten Beitreten Folha Cansado Oceano Oceano Ninho Nest Ninho Nest Promessa Promessa Capitão Capitão Sentido 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 Empresa Unternehmen Empresa Preço Demora Limora 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 Verzögern Cansado Mude Cansado Mude Oceano 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 Ninho Nest Ninho Ninho Nest Promessa Versprechem Promessa Versprechem Trovão Dona Trovão Dona Capitão Capitân Capitão Capitân Capitân Sentido Sinn Sentido Sinn Empresa Unternehmen Empresa Unternehmen Preço Preis Preço Preço Demora Verzögan Demora Verzögan Remover Löschen Remover Löschen Remover Löschen Remover Löschen Registro 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 Pikant Würzig Pikant Würzig Pikant Würzig Pikant Würzig tempestade Tempestade Despertar Despertar Corredor 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 Verdade Tímido Tímido Lips Cliver Truss Comord Truss Truss Pruss Truss Truss Center Lei Gesetz Remover Löschen Registro Aufzeichnung Picante Tempestade Tempestade Sturm Despertar Aufwachen Corredor Halle Verdad Vá Tímido Tímido Schöchtern Calor Calor Hitze Calor Hitze Milhar Beste Milhar Beste Milhar Beste Milhar Beste Interesse 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 Quadra Ataque Contato Conversação 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 Piloto 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 Juventus Junt Juventus Junt 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 Aria Bereich Aria Bereich Aria Bereich Aria Bereich Repetir Wiederholen Repetir Wiederholen Melhor Beste Melhor Beste Interesse 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 Quadra Block Quadra Block Attack Atáque 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 contact Contact Ф Komodor Contact CONVESESAÇÃO Conversação Piloto Juventude Aria Bereich Mitarbeitern em Vantagem Vorteil Rabo Schwanz Geste 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 Kupa Fehler Kupa Fehler Kupa Fehler Kupa Fehler Morte Tod Morte Tod Morte Tod Morte Tod Verlieren Trevalls Job Trevalls Job Trevalls Job Trevalls Job Gere Guerre Krieg Guerra Krieg Guerre Krieg Guerre Krieg Guerre Em. Auf. Vantagem. Vorteil. Vantagem. Vorteil. Rabo. Schwanz. Rabo. Schwanz. Gesto. Geste. 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 Culpa. Feila. Culpa. Feila. Morto. Tod. Morto. Tod. Perderes. Verlieren. Perderes. Verlieren. Trabalhos. Job. Job. Trabalhos. Job. Guerra. Krieg. Guerra. Krieg. Golpe. Schlag. Golpe. Schlag. Golpe. Schlag. Golpe. Schlag. online. salve. Sparen. Salve. Salve. Carg아. Aufлагa. Cargar Lacuna Maneira 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 Weise Animado Aufgeregt Animado Aufgeregt Animado Aufgeregt Animado Aufgeregt Ganho Gewinnen Ganho Gewinnen Ganho Gewinnen Ganho Gewinnen Masculino Mendel Mendel Masculino Mendel Masculino Mendel Mendel Masculino Mendel Mendel Igual Gleich Gleich Igual Gleich Igual Gleich Igual Gleich Gleich Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Ehrlich Golpe Schlag Golpe Schlag Salve Salve Sparen Salve Sparen Cargar Aufladen Cargar Aufladen Lacuna Lacuna Spalt Lacuna Spalt Lacuna Spalt Maneira Weise Maneira Weise Maneira Animado Aufgeregt Animado Animado Aufgeregt Ganho Ganho Gewinnen Ganho Gewinnen Masculino Männlich Masculino Männlich Igual Gleich Igual Gleich Honesto Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Devaixo Unter Devaixo Unter Devaixo Devaixo Unter Com Mit 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 Talvez könnte sein Talvez Talvez. Könnte sein. Talvez. Könnte sein. Talvez. Könnte sein. Falta. Mangel. Falta. Mangel. Falta. Mangel. Falta. Mangel. Duvida. Zweifel. Duvida. Zweifel. Duvida. Zweifel. Duvida. Zweifel. Diff. Verdanken. Diff. Verdanken. Diff. Verdanken. Diff. Verdanken. Subir. Erhebt euch. Subir. Erhebt euch. Subir. Erhebt euch. Subir. Erhebt euch. Diff. 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 Weite verbreitet. Diff. Erhebt euch. Diff. GRANDE PREPARAR DEBAIXO UNTA DEBAIXO UNTA COM MIT COM MIT TALVÊS KÊNTE SEIN TALVÊS KÊNTE SEIN FALTA MANGEL DUVIDA ZWEIFEL DIF VERDANKEN DIF VERDANKEN ZWEIF ERHEBT EUCH ZWEIF ERHEBT EUCH DIFUNDIGUNG WEITVERBREITET DIFUNDIGUNG WEITVERBREITET GRANDE grande preparar preparar bereiten confortável gemütlich em outro lugar em outro lugar anderswo em outro lugar anderswo em outro lugar anderswo assim sendo deshalb assim sendo deshalb assim sendo deshalb assim sendo deshalb abaixo 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 respiração atem respiração atem respiração atem respiração atem em bruxo em bruxo em bruxo em bruxo em bruxo wicken dividir teilen dividir teilen dividir teilen escopo escopo umfang escopo umfang escopo enquanto enquanto während enquanto enquanto levantar 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 atem confortável em outro lugar em outro lugar assim sendo abaixo abaixo respiração atem embrulho dividir teilen escopo umfang enquanto verand levantar levantar fronteira rant fronteira rant fronteira rant tendir neigen tendir neigen tendir neigen tendir neigen de fato de fato de fato operar arbeiten operar arbeiten personalizadas brauche tretaire behandeln tretaire behandeln tretaire behandeln tretaire behandeln produzir produziren produzir produziren 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 relativo 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 quadro, armação, ramen, reduzir, 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 fronteira, rant, fronteira, rant, tender, neigen, tender, neigen, de fato, tatsézlich, operar personalizadas tratar behandeln produzir relativo 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 quadro armação quadro armação ramen reduzir 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 deprimir 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 Erwachen Acordado Erwachen Entrada Eingang Entrada Eingang Entrada Eingang Entrada Eingang Propósito Zweck Propósito Zweck Propósito Zweck Propósito Zweck Grosseiro Unhöflich Grosseiro Unhöflich Grosseiro Unhöflich Grosseiro Unhöflich Tampa Deckel Tampa Decl Tampa Decl Tampa Decl Desapontado Entoush't Desapontado Entoush't Desapontado Entoush't Desapontado Entoush't Caridade Néstenliebe Explicar Erclaren Explicar Erclaren Explicar Erclaren Explicar Erclaren Impressionar Beeindrocken Impressionar Beeindrocken Impressionar Beeindrocken Impressionar Beeindrocken Depressivo Deprimiert Depressivo Deprimiert Acordado Erwachen Acordado Erwachen Entrada Eingang Entrada Eingang Propósito Zweck Propósito Zweck Grosso 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 Unhöflich Tampai Dekul Tampai Tampa Decl Desapontado Entoushte Caridade Nächstenliebe Explicar Explicar Impressionar Multiplicar 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 Apertar Befestigen Apertar Befestigen Apertar Befestigen Apertar Befestigen Todo Ganze Todo Ganze Todo Ganze Todo Ganze Providenciar Soon Providenciar 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 Su verfügung stellen Dobrar Biga Dobrar Biga Dobrar Biga Dobrar Biga Comunidade Gemeinschaft Comunidade Gemeinschaft Comunidade Gemeinschaft Comunidade Gemeinschaft Plano I�bem Plano I Embem Plano I�bem Plano I�bem Portencer Cairan Portencer Cairan Portencer Cairan Portencer gehören Que vale a pena Wert 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 Crio Erstellen Crio Erstellen Crio Criu Multiplicar 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 Apertar Befestigen Apertar Befestigen Todo Ganze Todo Ganze Providenciar Zu Verfügung stellen Providenciar Zu Verfügung stellen Dobrar Biege Dobrar Biege Comunidad Gemeinschaft Comunidad Gemeinschaft Plano Eben Plano Eben Pertencer Gehören Pertencer Gehören Que vale a pena Verde Que vale a pena Verde Verde Criu Erstellen Criu Erstellen Apesar 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 experimentar Experiment Prés Scheinen Prés Scheinen Prés Scheinen Prés Scheinen Confundir Verwechsen Confundir Verwechsen Confundir Verwechsen Confundir Verwechsen Númias Ernen Númias Ernen Númias Númias Ernen Entigar Begraben Entigar Begraben Entigar Begraben Entigar Begraben Experiencia Erfarung Experiencia Erfarung Experiencia Experiencia Erfarung Reclamar Beschweren Reclamar Beschweren Reclamar Beschweren Reclamar Beschweren Que diz respeito Betrachten Que diz respeito Betrachten Que diz respeito Betrachten Desrespeito Betrachten Apesar Obwohl Apesar Obwohl Deliberar Baraten Deliberar Baraten Experimentar Experiment Experimentar Experiment Parece Scheinen Confundir Verwechsen Confundir Verwechsen Nomear Ernen Nomear Ernen Entejar Begraben Entejar Begraben Experiencia Erfahram Experiencia Erfahram Reclamar Reclamar Beschweren Reclamar Beschweren Reclamar Beschweren Stäbchen Schäfchen Paulsinho Stäbchen Espresar Ausdrücken Expresar Ausdrücken Espresar Ausdrücken Espresar documento documentieren documento documentieren taxa Bewertung taxa Bewertung taxa Bewertung taxa Bewertung Complicado 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 Complicate Complicado Complicate Complicado Complicate Travesseiro Kissen Travesseiro Kissen Travesseiro Kissen Travesseiro Kissen troca flux em vez escriturário escritorário schreiber pauzinho expressar ausdrücken documento 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 taxa bewertung taxa bewertung complicado complicat 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 travesseiro kissen troca austausch flux fließen em vez em vez em vez escriturário schreiber escriturário schreiber